Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Calma Pagliarini, eu sou policial civil em Santa Catarina e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês como que eu faço a manutenção da minha arma, da minha pistola PT Taurus 24-7 hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a limpeza dela e como eu desmonto a pistola para deixar ela sempre em condições muita gente reclama da pistola, que dá muita falha, que não funciona quando tem que funcionar, disparos acidentais, enfim a verdade é a seguinte, se você mantém o seu armamento, a sua pistola em dia, com a manutenção em dia, com a limpeza em dia, bem lubrificada ela dificilmente, dificilmente mesmo vai vir a falhar então eu sempre tento manter a minha pistola limpa e com a manutenção em dia eu fiz um treinamento ontem, então hoje eu vou pegar e vou fazer uma limpeza na minha pistola para eu poder sim trabalhar com ela, andar com ela em condições boas, condições seguras e limpa e lubrificada se você gosta da carreira policial e não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve no meu canal e do lado do botão de inscrição, clica no sininho para ser notificado quando eu postar vídeo aqui no Youtube, tá ok? então vamos lá galera, vou apresentar para vocês aqui a pistola PT24 barra 7, que vai ser limpa agora mostrar aqui para vocês o que vai ser utilizado aqui para a limpeza do cano este com uma cerda bem dura, este aqui com uma cerda média este com uma cerda bem macia, bem macia, vai ser na ordem colocado isso aqui para a limpeza do cano, vou mostrar para vocês vou usar um lenço umedecido, uma escova de dente aí qualquer só para me ajudar a tirar algumas sujeiras, alguma poeira um óleo lubrificante e também esqueci de deixar aqui na frente este desengripante, o WD-40 então eu vou trazer a câmera mais para perto e vou começar a limpeza do armamento e a desmontar o armamento para vocês verem bem pertinho como é que funciona, tá ok? aqui está a pistola, a primeira coisa que eu vou fazer é esfriá-la, porque ela está quente, está com a munição na câmera aqui a pistola tem um botãozinho aqui, que é para retirar o carregador aperto e retiro o carregador, sempre cuidando com o controle de cano, para não varrer nem eu e nem você que está me assistindo a primeira regra de segurança em estande de tiro é sempre o controle de cano deixando aqui o carregador, agora vamos esfriá-la para eu esfriá-la vou ter que tirar, destravar ela para conseguir dar os golpes aqui no ferrolho então eu destravo ela e vou dar dois golpes de segurança, dois golpes, olha lá um, tentei pegar nada, não consegui agora mais um agora vou deixar ela aberta coloco o dedo, olha aqui, está limpo, sem munição aqui para você ver limpo, sem munição agora com a arma aqui, vou deixar aberta se está descarregada, eu vou retirar as munições do carregador, porque eu também vou limpar o carregador então vamos lá eu vou começar desmontando a pistola inteira, tanto a pistola quanto o carregador para eu abrir ela, eu vou ter que fazer o seguinte, vou ter que colocar o ferrolho para trás, deixar ela assim aberta aqui tem um pininho, esse pininho eu vou botar para baixo, boto ele para baixo aqui ele aqui para baixo e tiro olha para você ver como é que fica retirei, agora o que eu faço? fecho o ferrolho, dou um disparo e solto soltei, eu abri aqui a pistola agora está aberta pode vê-la aqui aberta aqui eu não abro mais nada para essa minha manutenção, para essa minha limpeza vou deixar aqui a pistola e vou retirar a mola mola aqui do ferrolho retirar esta mola aqui a mola e vou retirar a câmara e o cano aqui você pode ver a câmara é aqui dentro que fica a munição ela é para ser percutida e aqui o cano da pistola e vou também agora desmontar o meu carregador como é que eu faço isso? eu pego com o auxílio de um canivete este pino aqui eu tenho que colocar para frente e puxar eu uso o apoio da mesa vou tirar esta peça e vou cuidar para a mola não ter uma mola aqui dentro para a mola não pular então eu vou segurar aqui com o meu dedão e tirar esta peça e aos poucos eu deixo a mola essa mola aqui trabalha aqui dentro para impulsionar as munições para cima cada tiro que acontece elas impulsionam a munição para cima tirei a mola então está o meu carregador desmontado aqui as peças do carregador desmontadas aqui vou deixar aqui do lado o que eu vou fazer agora eu vou usar um lenço umedecido vou pegar um lenço umedecido para tirar a sujeira da pistola tirar a sujeira do carregador aí eu passo nele no cano inteiro aqui tem o cano aqui é o percutor da munição aqui eu dou uma limpada aqui também dou uma limpada na arma inteira aqui no geral você percebe que o lenço umedecido já está bem sujo agora limpar o carregador tirar esse pilhinho laranja pessoal terminei de passar o lenço umedecido na pistola no carregador olha como ficou o pano bem sujo o pistola estava bem sujo agora o que eu vou fazer vou limpar o cano por dentro o que eu vou usar esses materiais aqui primeiro eu vou usar este aqui para limpar o cano que é uma cerda mais dura limpo bem com a cerda dura agora passo a cerda média isso aqui remove qualquer sujeira que tem pólvora que tem pólvora né enfim agora a cerda macia para eliminar o resto da sujeira que tiver faz umas 3, 4, 5 vezes e o cano está por dentro devidamente limpo agora o que eu vou fazer que eu gosto eu gosto de usar o WD-40 eu vou passar na pistola toda na pistola inteira o WD-40 vou deixar agir por 1, 2 minutinhos e depois vou secar com um pano seco vamos lá aí eu deixo agir aqui por uns 2 minutinhos e depois eu dou uma secada fala que não precisam secar mas eu gosto de secar para não ficar grudenta então eu dou uma secada para tirar o excesso do WD-40 não precisa secar bem bem secado mas eu vou dar uma secada pelo menos para tirar o excesso tá bom? vamos deixar agir um pouco depois eu mostro para vocês agora vamos secar o excesso do WD-40 eu vou passar de novo este macio aqui caso tenha entrado um pouquinho WD-40 ali I got wasted I'm a Rylan and I lost my judgment the moment I met you I keep on falling down I keep on running around Agora já removeu o excesso do WD-40 Vamos para lubrificar a arma Para lubrificar a arma, primeiro eu preciso remontar o meu ferrulho Chegou a hora de lubrificar ela com óleo Onde eu vou lubrificar? Aqui ó Nesta região onde o ferrulho trabalha Onde o ferrulho trabalha, ele precisa de lubrificação de um tiro para o outro para ela funcionar Quando acontece o tiro, a pistola vem para trás e volta Vem para trás e volta o ferrulho Então ela precisa estar bem lubrificada para poder fazer esse movimento tranquilamente E não ter o risco de gerar uma pane nela Então vamos botar um pouquinho de óleo, não precisa muito Uma gotinha de óleo em cada trilho aqui Onde o ferrulho trabalha é o suficiente Aqui uma gotinha de óleo aqui Deixa deslizar para baixo Uma gotinha de óleo nesse trilho aqui Deixa a gotinha deslizar Aí eu vou colocar o ferrulho de volta Pego e encaixo ele no trilho Pronto, tá encaixado Ó Dou diversos golpes Para a lubrificação pegar em todo o trilho ali do ferrulho Aqui pegou Agora eu vou ter que fechar o ferrulho Vou usar esse pino aqui de novo Colocar neste buraco aqui Vou ter que abrir a pistola, travar ela aqui aberta E colocar de volta este pino Coloca o pino Travou o pino Bota para o lado Bota para o lado E aperta Pronto, a arma está Montada novamente A arma está Montada novamente Vou deixar a arma travada E vou deixar aqui do lado Para montar o carregador de volta Então nós vamos primeiro colocar Esta peça Aqui E vamos colocar a mola E vamos fechar E vamos colocar a munição do carregador agora Uma Vamos retirar o excesso de óleo WD-40 Olha a arma travada Está fria A arma já está Mais limpa Aparentemente bem melhor Mais limpa Muito bom Agora é hora de deixar a arma em condições de novo Eu vou esquentar a arma Eu vou colocar o carregador na pistola Inserir ele É A pistola está travada, tá? Está travada Eu vou primeiro inserir o carregador Dou uma puxada para ver se está bem firme Está firme o carregador Encaixou mesmo o carregador Agora eu vou dar um golpe Um golpe na arma Vou puxar uma vez o ferrulho Para Para a munição subir aqui para dentro Da câmera A munição fica aqui em cima Então vamos lá Destravar a arma Controle de cano Sempre E Um golpe É o suficiente Um golpe rápido E vou Travar a arma Deixa eu ver aqui A arma está quente Ela tem um Negocinho aqui que mostra Mas eu posso fazer o pre-cheque visual Que é eu dou uma puxadinha para trás E vejo que a munição está ali dentro Deixa eu ver se vocês conseguem ver Pego a minha arma e Travo Aqui é trava E travo ela E pronto Minha arma está limpa Agora Lubrificada Em condições de uso Está quente Se eu precisar usar Com certeza Ela vai funcionar Está limpa E lubrificada Em condições Beleza pessoal Esse foi o vídeo de hoje Espero que você tenha curtido Tenha gostado Se gostou Deixe o seu like E se inscreve no canal Quem não é inscrito Se inscreve no canal Beleza Muito obrigado pela atenção Um forte abraço Fiquem com Deus Tchau Tchau